A casa de mãezinha, aí ó Ê, mãezinha, aí é, mãezinha A casa de mãezinha, antiga casa de mãezinha, aí ó Muita comida boa, carne assada Tudo nesse mundo acaba, né, vai, ó Famoso Timbó Terra do Chico Capitão, aí, ó Terra do parecido Chico Capitão Aí, ó, aí, ó Acabei de achar uma manada de passarinho É, é Mais de mil passarinhos, doido Aquilo ali, doido Ó, caião Como é que tem passarinho naquilo ali, doido Olha, doido, ó Que passarinhada Olha lá, ó, ó O caião Hi, hi Muito passarinho, doido As andorinhas voltaram Mas eu também voltei Aí, olha aí A casa de mãezinha, a antiga casa de mãezinha, aí ó Aí, ó Pé de manga, aí, ó Pé de abacate Aí Canavial do Renan, aí, ó É Eita, boa pra deixar saudade Aí, ó Pézinho de limão da época de mãezinha, aí, ó Isso aqui, sim, deixou saudade Aí, pézinho de goiaba Aqui a cozinha dela, aí o banheiro A cozinha de lenha ali, no fundo, ali, ó Muita carne assada boa Que a coroinha já fez Olha lá, a horta lá embaixo A horta do lenê A hortazinha de milho lá embaixo Lá, lá, lá embaixo tem a cacimba Tudo pra deixar a recordação Mas Vamos tocando a vida em nome de Jesus Aí, esse morro, aí, tudo era cana, aí, ó Era tudo cana, aqui, morrom, ali Chiquinho A parte do Chico limpava tudo aqui, ó Aí, ó Esse brejo aqui, aí, ó Ele já plantou capim Isso tudo aí, esse brejar tudo aí, aí, ó Tudo cheio de braquear na época dele Hoje só tiririca Mas na época dele era só capim braquear Carangola, aí, ó Felizmente tudo acaba nesse mundo, né, rapaz Fazer o quê? A horta ali embaixo, ó Tem a melanciazinho, abobrinha Com milhozinho E, treino Valeu, galera Lá em cima, aqui, se pede o coco Já é outra propriedade Você me quer só por um momento Você me tem a hora que quiser Não consigo jeito de deixar você Porque eu te amo demais, mulher Quando está com fome de amor Você me chama Correndo eu vou Depois que tá satisfeita Do seu lado Do seu lado Não mais me aceito Sou um boneco Preso na sua vida E você usa, musa e pica Sou humilhado Pelo meus amigos Trocar o meu nome Pra mexer comigo Minha família Minha família Todo protestam Diz que eu não presto Que eu sou um lixo Eu já nem sei O que eu devo fazer Se eu te deixar Sei que vou sofrer Hoje eu estou No beico sem saída Mas tenho fé Que um dia Nessa vida Eu consigo Dominar você Obrigado Jesus Por tudo Senhor Obrigado Pra me dar essa força E tá filmando aqui Meu Deus A terra de mãezinha Valeu